Ótimos planos. Ano que vem tem novidade no Campus 2. O repórter Wesley Almeida conta pra gente. Um novo ano já está batendo na porta e junto com ele, muitas novidades no Instituto dos Trópicos Subúmidos e no Memorial do Cerrado. O memorial tem desde 92 que ele foi criado, não tinha passado por uma nova reforma estrutural. E aí então nós resolvemos fazer esse trabalho realmente estrutural internamente no Museu de História Natural e também externamente, dentro da vila cenográfica, fazenda, rural, da cidade e também quilombo, na aldeia também. Um dos objetivos de todo esse trabalho é deixar o espaço mais interativo e tecnológico. Muito do nosso público, que são jovens, estudantes, hoje eles são muito dinâmicos. O acesso à internet, a facilidade de acessar a informação é muito rápida. Então a gente como museu, e é uma tendência de alguns museus também, a gente precisa se dinamizar, assim como a sociedade. Então a ideia, inclusive, é trazer algumas informações extras com QR Code em algumas exposições, em algumas peças. É trazer interação para o visitante. Então a gente tem a ideia, por exemplo, de alguns animais não estarem identificados. É o visitante que vai procurar e ver de que animal pertence a qual fitofisionomia. Então a gente trazer um pouco de movimento para dentro do museu. Mas em um ano tão difícil, fazer esse investimento no espaço exigiu criatividade. A gente está buscando aqui resolver os problemas que temos com um custo bem baixo, que não tem jeito de a gente não ter custos. Mas assim, a gente buscando as alternativas que a gente tem dentro da própria universidade. Então isso faz com que a reforma esteja acontecendo, com um gasto bem pequeno. E a expectativa é de que o espaço seja reaberto para visitação no início do ano que vem. Até lá, ainda resta muito trabalho. A gente já está com um cronograma bem adiantado. Aqui dentro do museu, talvez o Museu de História Natural não seja aberto em fevereiro. Mas as visitações e as vivências já serão oferecidas a partir de fevereiro. Inclusive com agendamentos prévios. A gente já vai ter uma cartela com três possibilidades de vivências e oficinas já para fevereiro.